Baile clandestino e baleados no bairro São Pedro, em Vitória. Nas imagens, gente correndo para escapar dos tiros. Uma mulher com criança no colo se esconde atrás de um carro. Mulheres vítimas de companheiros agressores. Um homem agride a ex-mulher que está grávida. E no meio da rua, uma jovem tem os cabelos cortados na base da violência. Motorista de aplicativo é assassinado em Cariacica. Ele teria resistido a uma tentativa de assalto. Um olhar atento pode mudar a realidade de quem tem fome, de quem precisa de solidariedade. O TN1 te mostra o projeto social que oferece comida, roupas e aulas para crianças. Na edição de hoje, vamos divulgar dezenas de ofertas de emprego. Não deixe de conferir as oportunidades. E depois de fazer a alegria dos amigos do TN1 com sorteio de ingressos, hoje nós vamos te mostrar os melhores momentos do festival que fez o estádio Kleber Andrade focar de alegria. Olá amigos, bom dia. Oi gente, bom dia. A imagem que abre o TN1 de hoje. Gente correndo para todo lado. A multidão estava num baile na capital que terminou em tiroteio. Mulheres com crianças no colo se escondem atrás do carro. Era uma festa clandestina? Bom, o anúncio está estampado nas redes sociais. Pois é, a repórter Vanusa Santana acompanha esse caso e fala ao vivo do Poço de São Pedro, onde estão os feridos nesse tiroteio. Vanusa, bom dia. Vanusa, você está ouvindo a gente? Ela está lá na frente desse... Sim, agora sim. Jorge, agora sim, estou te ouvindo perfeitamente. Boa tarde a você, a Bruna, aos telespectadores do Tribuna Notícias, primeira edição. Eu falo agora ao vivo do bairro São Pedro 1, onde durante essa madrugada houve um confronto, um tiroteio, onde seis pessoas acabaram sendo baleadas. Isso aconteceu durante uma festa, para a gente mostrar um pouquinho o estrago que isso causou aqui no bairro. Olha só, esse carro estava estacionado aqui durante a noite e acabou sendo atingido também. Vou pedir ao Rony para subir um pouquinho aqui, essa casa. Está faltando uma das bandeiras, mas não é porque a janela está aberta, não. É porque um dos disparos também estilhaçou uma dessas bandeiras e acabou quebrando tudo ali. Enfim, vou contar um pouquinho dessa história. Essa festa acontecia, começou na noite de domingo aqui, em frente à praça Dom João Batista, que fica no bairro São Pedro 1. Aqui nessa praça, lá naquela tenda, lá embaixo, tinha um grupo de pagode tocando. Segundo testemunhas, por volta de meia-noite, meia-noite e pouco, dois carros começaram a rondar aqui a região. Um dos carros parou exatamente, vou pedir para o Rony agora dar uma derivada aqui para a gente mostrar aqui para cá, Rony. Olha, nesse ponto aqui, um dos carros parou aqui justamente, dele desceram vários homens já com arma e empunho e começaram a atirar por vários lados aqui, para várias direções. Houve uma total correria, como vocês viram agora no início, pessoas correndo, mães com crianças no colo. Aqui, lá para frente, a gente tem um parquinho, onde geralmente as mães gostam de participar da festa que acontece aqui e acabam ficando mais distantes um pouco justamente para ter uma certa segurança, as crianças brincarem e elas também tiveram que correr. Teve gente que veio para essa direção aqui da maré, olha só, foi uma total correria. Pessoas entraram na água, teve gente que acabou se refugiando embaixo desse deck que o Rony vai mostrar para vocês agora. Eu conversei com algumas pessoas, elas disseram que foi a total correria, muita gente com medo de ser atingido. Só que nesse saldo, seis pessoas acabaram baleadas. Eu conversei com uma delas, ele foi baleado no pé, um jovem de 19, 20 anos. Ele disse que realmente foi assim, cena de terror, filme de terror. O pagode tocava aqui, ó, Jorge Bruna, justamente aqui. Várias barraquinhas estavam funcionando, vendendo comidas, bebidas. E aí, até mesmo os comerciantes, as pessoas que estavam comercializando alimentos aqui, deixaram tudo para trás. Olha aqui, ó, como é que está a situação. Ó, caixa de gelo ali, ó, Rony. Aqui outro, né, mesa caída também, Rony. Vamos mostrar aqui, ó, para o pessoal de casa. Os feridos foram levados, socorridos, para o pronto atendimento de São Pedro, que fica aqui próximo, Rony. E, tá vendo aquele carro ali que o Rony vai mostrar agora? Vamos lá, Rony, vamos mostrar aquele carro ali. Pedi para o pessoal que está, né, para a gente não ficar expondo as pessoas, né, porque são moradores também, que estavam participando da festa. Aquele carro ali, ele estava estacionado ontem aqui. Segundo testemunhas, moradores, pessoas que moram aqui, eles contaram que o cara deixou o carro e saiu. E até agora não voltou. O carro está ali parado. Então, assim, as pessoas ficaram com muito medo mesmo. Foi cena de terror. Gente correndo para todos os lados. As pessoas baleadas, né, acabaram sendo levadas, como eu disse, para o hospital, desculpa, para o pronto atendimento de São Pedro. Fica a poucos metros daqui. Lá, né, a maioria teve ferimentos leves, segundo a polícia militar. Esses ferimentos, como eu conversei com o rapaz, ele ficou ferido no pé, teve gente que foi ferida na mão, mas teve um que acabou sendo atingido na região lombar. Esse sim, ele ficou, o estado dele é mais crítico. Ele também foi levado para um hospital da capital, né, posteriormente, como as demais vítimas. Algumas já foram liberadas. Eu preparei um material, hoje cedo, aqui, eu e o meu cinegrafista, o Ronivaldo Nascimento. Vamos conferir. O vidro do carro foi atingido por vários tiros. Ele estava estacionado na praça do bairro São Pedro, em Vitória, onde, na madrugada dessa segunda-feira, ocorreu um tiroteio. No local, acontecia um pagode com várias atrações musicais. Homens em dois carros teriam chegado na festa já atirando. Segundo testemunhas, um dos veículos parou exatamente ali, em frente àquele bar ali, de parede amarela. Vários homens desceram do veículo, já com arma e empunho, e começaram a atirar. Aqui, houve a maior correria. Algumas pessoas acabaram vindo para essa direção aqui, que é a direção da maré. Umas entraram na água, só que outras tiveram que se abrigar aqui embaixo. Ficaram por algum tempo, até que os tiros cessaram. No vídeo, dá para ver a correria das pessoas. Estas duas mulheres, com crianças no colo, tentam se proteger atrás dos carros. No outro vídeo, dá para ver a chegada da polícia. Seis pessoas acabaram baleadas. A maioria teve ferimentos leves. Uma delas, um jovem de 30 anos, foi atingido com um tiro na região lombar. Todos eles foram trazidos aqui para o pronto atendimento de São Pedro. E, posteriormente, foram encaminhados para o Hospital São Lucas, em Vitória. Esse rapaz acabou atingido no pé. Vieram os caras, meio mandados, no meio do baile mesmo, já estavam meio suspeitos os caras. Aí vieram de lado da quadra lá, metendo o baile e vieram de carro. De sorte foi livramento, né? Teve uns caras que revidou também, tá ligado? Senão ia ser muita morte, tá ligado? A festa, segundo testemunhas, não tinha autorização para ocorrer. Na rede social, o organizador chegou a postar a movimentação da festa, horas antes dos disparos. Pois é, a gente está aqui agora, a gente veio para cá um pouquinho, próximo da maré, para mostrar que realmente é um local aprazível. Olha que gostoso. As pessoas vêm aqui justamente para ter o lazer, né? A gente conversando com as pessoas que estavam participando da festa, elas disseram que ouviram pelo menos 30 tiros. Não se sabe ainda se houve o confronto, se esses caras que chegaram atirando, né? Teve revide de alguém que estivesse na festa. Essa informação a gente não conseguiu confirmar. Mas o fato é que pelo menos, pelo menos 30 disparos foram ouvidos pela população. E pelos vídeos que a gente teve acesso aí, o pessoal de casa já viu, né? Realmente parece cena de terror. As pessoas correndo para todos os lados. Você imagina quem veio para esse lado aqui, né? De repente não sabe nadar, teve que entrar na água correndo. Uma loucura completa, né? A festa, como eu disse aí no vídeo, na minha matéria, a princípio ela não teria autorização para começar, tá? Para poder realizar, ser realizada. Mas essa informação, eu já pedi à produção para confirmar direitinho com a prefeitura. A gente vai trazer essas informações. Se não for agora no TN1, a gente vai trazer no segunda edição. Então a gente está aqui na praça em São Pedro, onde nessa noite, nessa madrugada, ocorreu um tiroteio com seis pessoas baleadas. A festa ocorria justamente ali embaixo daquela tenda, onde um grupo de pagodes se apresentava, com promessa de outras atrações musicais, com DJs participando e tudo mais. Pessoas aqui, muitas barraquinhas vendendo comidas típicas, bebida, comida. A gente tem vídeos, inclusive, que mostram pessoas ali interagindo horas antes de tudo isso acontecer. A gente rodou o bairro pela manhã, como vocês viram aí no VT, e não vimos carro de polícia. Somente agora, quando retornamos, nós vimos um carro de polícia que rapidamente deixou o bairro. Eu volto com vocês dois aí, Bruna e Georges. Tá certo, Vanusa. Obrigada aí pelas informações de assustar essas imagens das mães com as crianças no colo correndo, desesperadas. Realmente, muito complicada a situação. A prefeitura precisa ver em que circunstâncias essa festa aconteceu aí no meio da rua. E a polícia militar também precisa ver essa questão do policiamento e da segurança ali na região. O que não dá é pra gente ver cenas como essa, né? É um absurdo. E não tem que questionar o que a mãe estava fazendo na rua com a criança, não. Tem um parquinho ali, o espaço é público. Realmente tem que questionar por que pessoas armadas estavam atirando no meio de todo mundo ali no bairro. Obrigada, Vanusa, pelas informações. Vamos seguir com o TN1, gente. Porque um ônibus foi incendiado em Gurijica, Vitória. As chamas atingiram a rede elétrica e os moradores ficaram sem energia. A PM foi acionada e os policiais foram recebidos a tiros no bairro. De longe, um clarão podia ser visto na rua desembargador Gilson Mendonça, a principal do bairro Gurijica, em Vitória. De perto, se viu o motivo. Um micro-ônibus que fazia linha no bairro foi incendiado. As chamas atingiram a fiação, derreteram a lâmpada do poste e até o portão do outro lado da rua. O fato aconteceu por volta das 10 horas e deixou mais de 5 mil pessoas sem internet e telefone. O prejuízo aqui poderia ter sido muito maior. Isso porque essa empresa, que recupera veículos, tinha recebido dois carros. Como o local já estava fechado, os carros foram deixados aqui do lado de fora. Mas o proprietário precisou voltar para cá e acabou por colocar os veículos dentro da garagem. Foi ele sair daqui que o ônibus acabou sendo incendiado. Mas por muito pouco, os dois carros que ele tinha deixado aqui não foram atingidos pelo fogo. O motorista do coletivo contou que foi cercado por 20 pessoas que o ameaçaram. Ele saiu correndo do ônibus, que foi depredado e incendiado logo em seguida. A polícia militar foi acionada e assim que as viaturas da área chegaram, foram recebidas a tiros. Alguns dos disparos são ouvidos em um dos vídeos feitos pelos moradores. Os homens conseguiram fugir. E pelo jeito, o que aconteceu na noite de sábado já tinha sido premeditado. Isso porque às três horas da tarde, um motorista da aviação Grande Vitória veio aqui até a delegacia regional registrar um boletim de ocorrência. É que ele sofreu uma ameaça de vários homens quando passava pelo bairro Gurijica. Esses homens ameaçaram colocar fogo no coletivo se ele não saísse correndo dali. Promessa que cumpriram cerca de sete horas depois, quando um novo coletivo foi incendiado. O incêndio foi uma forma de protesto contra a morte de Rian Silva Coutinho, de 19 anos de idade. A morte dele aconteceu, segundo a polícia militar, durante um confronto, na noite de sexta-feira. Os militares disseram que Rian teria trocado tiros com a força tática, que acabou atingido. Com ele, foi encontrada uma pistola. Parte de tudo o que aconteceu foi registrado em vídeo pelos próprios moradores, que mostravam revolta pelo que aconteceu. Eles contestavam a polícia militar, informando que não havia tido nenhum confronto. O caso seguirá sob investigação do departamento especializado de investigações criminais e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A nota da polícia civil não fala sobre a morte do jovem no bairro, na última sexta-feira, durante um confronto com a PM. Olha, gente, uma jovem de 25 anos foi espancada pelo ex-marido em Viana. A vítima chegou a desmaiar. É, a mulher está grávida e apanhou mesmo estando com um bebê no colo. Uma dona de casa de 25 anos foi brutalmente espancada na noite de domingo. O fato aconteceu no bairro de Nova Betânia, em Viana. O agressor é o ex-companheiro. A vítima foi encontrada no quintal dessa casa. Ficou cerca de uma hora do lado de fora, sem que o atual marido a amparasse. Talvez o motivo foi que, antes, os dois já haviam se desentendido. Às 10 horas da noite, a vítima, dona de casa de 25 anos, desceu aqui para receber os dois filhos que tinham passado o final de semana com o pai. Os filhos de 3 e 4 anos de idade. Assim que chegou e começou a conversar com o ex-companheiro, ele quis saber o que ela tinha feito com o dinheiro da pensão que tinha pago no sábado. Ela prestou contas, mas acreditem que ele a agrediu do nada. Além de ter batido nela fisicamente, ainda agrediu com palavras. E o pior, quando os vizinhos viram o que estava acontecendo, que ele batia muito nela, chegaram a gritar que a dona de casa estava grávida de 3 meses. E acreditem, não foi o suficiente para que o ex-companheiro parasse de bater nela. E o pior, essa cena estava sendo vista tanto pelos filhos, como também pela companheira atual do ex-marido da vítima. E vocês nem imaginam o que essa mulher fez. Ao invés de apartar a briga, acalmar o marido, ela o incitou a matar a dona de casa. Mandou que ele pegasse uma arma e atirasse nela. O ex-marido chegou para trazer as duas crianças para ela. Na hora que ela chegou até o carro, ele quis saber dela o que ela ia fazer com o que. E ela fez com o dinheiro da pensão. Ela falou que comprou leite e biscoito. Aí foi quando ela foi recebida com um tapa na cara e chamada de... Quem viu a cena se revoltou, principalmente porque o ex-companheiro estava armado. Os dois ficam uma meia hora lutando lá. Depois ela subiu de quatro pés para dentro da casa dela. Foi porque ela ficou desmaiada mais de uma hora e meia aguardando socorro. A mulher foi encaminhada para o hospital com risco de aborto. E pasmem, foi o próprio agressor que chamou a polícia e com a arma na mão, impediu os vizinhos de socorrerem a mulher. O homem que a agrediu fugiu e o atual marido também não foi mais visto. A revolta maior é que as agressões aconteceram na frente dos filhos do casal e de um outro bebê que estava no colo da mãe. Tudo na frente dos filhos. Os filhos chorando e eles brigando. E ele batendo nela, agredindo ela do lado, os dois filhos dele e dela. Nem se importou que ela estava grana. Olha, lamentável, né? A violência contra a mulher. Um crime aí que não para de crescer. Pois é, né? Vamos lá para fora conversar com a repórter Suzy Faria, que vai falar sobre os casos do fim de semana, né Suzy? Mais de um é de assustar. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Bruna, Jorge e amigos do TN. Realmente, esse final de semana parece que tudo o que aconteceu foram contra as mulheres. Já começou na sexta. Quatro casos. Um deles de uma mulher que a casa teria sido invadida por quatro pessoas e espancada. A outra levou um tiro lá em Divinópolis, no pescoço. Tivemos esse caso aí da grávida em Nova Betânia, que apanhou do ex que sequer se preocupou com o fato dela estar grávida e estar com o bebê no colo também. E que os filhos menores assistiam a isso. E ainda teve um outro ainda mais cruel. Foi no bairro Bela Vista, aqui em Vitória. Onde um namorado, que estava insatisfeito com o término do namoro, brigou com a ex no meio da rua, estava com uma tesoura e no meio da rua, sob os olhares de muitas pessoas, ele cortou o cabelo dela. As cenas são horríveis e foram feitas aqui, no bairro Bela Vista, na rua principal. Nós tentamos falar com a vítima aí. Ela está muito assustada, apavorada, não quis gravar a entrevista, mas contou que se relacionou com esse rapaz por cerca de três anos, que ele teria envolvimento com o tráfico. E que depois de algum tempo, nesse período ela também foi agredida, então, depois de algum tempo ela cansou e resolveu pôr um fim nessa relação abusiva. Ele não gostou e acabou indo atrás dela cumprir uma promessa que já tinha feito, que era cortar o cabelo dela. E olha só o que vocês viram aí dessas imagens horríveis de tudo que está acontecendo no meio da rua, sem que ninguém tomasse qualquer providência, nem ao menos chamar a polícia para que essa agressão parasse. E como eu falei, foram muitos casos envolvendo mulheres. Inclusive, na sexta-feira, à noite, uma jovem de 18 anos, a Emily Emanuele, ela foi morta pelo ex-companheiro. 18 anos ela tinha, um tiro no peito ela levou. E o que é pior, esse namorado dela já tinha um antecedente, um perfil de agressão contra as mulheres. E a avó da Emanuele ainda comentou com a menina de que ele poderia fazer algo ruim com ela, inclusive matá-la. E foi o que aconteceu. A polícia está atrás desse suspeito. Se alguém conhecer, souber do paradeiro dele, avise a polícia. 181 é um número que se deve ligar aí para não deixar que esse caso também fique impune. Avise a polícia, eles estão a caça, eles vão junto. Como nós conversamos há pouco, Bruna e Jorge, foi um final de semana em que as agressões contra as mulheres não deram trégua. E segundo um policial me falou agora há pouco aqui da DHPM, desde julho eles vinham mantendo uma média tão baixa de feminicídios que eles nem comemoravam para não atrair o oposto. E ele agora está abismado com a quantidade de crimes que aconteceram nesse final de mês de outubro e no mês de novembro, Jorge e Bruna. O que chama a atenção é que as atitudes dos homens demonstram a falta de medo, a certeza da impunidade. É na frente de todo mundo, corta o cabelo, impede os vizinhos de socorrer segurando uma arma, ele chama a polícia, quer dizer, tem certeza que não vai acontecer nada com ele. E isso é muito preocupante, muito preocupante. Suzy, obrigada pelas informações. Por aqui no estúdio a gente continua nesse assunto, porque a gente fala agora de mais um caso grave de violência contra a mulher. Está dessa vez no bairro São Cristóvão, em Vitória. Uma atendente, gente, foi esfaqueada pelo ex-marido na frente dos filhos. A vítima tinha se separado do companheiro há uma semana. Um relacionamento marcado por brigas e agressões. Ferida na perna e ainda em choque, a mãe chora pela filha. Mas ele deu muita facada nela. Não foi pouca, não. Na frente dos meus netos. Ele devia estar virado, porque ele estava bebendo ontem, lá na cidade. Como é que um cara que está pode ficar solto desse jeito? A atendente, de 29 anos, foi esfaqueada dentro de casa por volta de 6h30 da manhã de hoje. O crime aconteceu no bairro São Cristóvão, em Vitória. De acordo com a família, o autor dos golpes é o ex-marido dela, Maico Ferreira da Silva, de quem a atendente estava separada há uma semana. Tem 16 anos que ela passa por isso e fica com medo de denunciar ele. Aí, a última vez que ela denunciou, ele foi preso. Era para ele ter ficado. Mas a sogra tirou. Foi aqui pela porta da sala que o criminoso teve acesso à casa. Aqui ele arrombou essa porta, então ele passou aqui pela sala. Nesse sofá dormia a mãe da atendente. Como ela toma remédios controlados, ela demorou a acordar. Aí ele fez esse trajeto aqui em direção à cozinha, onde ele pegou uma faca que estava aqui, em cima dessa pia. Depois ele veio para cá, vem cá, Rony? Veio aqui por essa direção, passou por esse corredor. E então, ele teve acesso ao quarto, onde a atendente dormia com dois dos três filhos que o casal tem. Aqui, a confusão foi formada. Ele começou a golpear a atendente, então chegou a jogá-la. Mostra aqui, Rony, ó. Contra aquela janela ali, ó. O vidro foi estilhaçado. A mãe que estava na sala e dormia, ela acordou com os gritos da manicure. Mas não teve tempo, não. Quando ela chegou aqui, a menina já estava caída no chão e tinha sido golpeada. O quarto ficou revirado, vidros espalhados pelo chão. A atendente foi socorrida pelo SAMU para um hospital em Vitória. A amiga da família conta a cena que se deparou ao chegar no local. Escutei bastante grito. Quando eu olhei na minha varanda, eu vi a minha vizinha gritando bastante. E ela começou a cenar para mim, me chamando, pedindo para mim vir na casa dela. Quando eu cheguei, tinha um rapaz já ajudando a minha amiga, né? E esse rapaz, ele é até bombeiro. E quando eu olhei, ela já estava deparada, cheia de facada pelo chão e sangrando bastante. De acordo com testemunhas, uma relação conturbada, marcada por ameaças e agressões. Há uma semana, ela estava com uma medida protetiva, depois de ter sido agredida por ele a tesouradas. Muito desesperador, porque isso não é a primeira vez que acontece, já aconteceu outras vezes. Inclusive, no domingo passado, ela deu parte dele. Só que, infelizmente, a justiça do Brasil, né? Não presta. E soltaram ele e hoje ele veio fazer isso com ela. Olha, quem tiver novas informações desse suspeito, ligue para o Disque Denúncia 181. Seis pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-262, em Domingos Martins. O acidente envolveu dois carros e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo, que seguia no sentido de Belo Horizonte, perdeu o controle, rodou na pista, invadiu a contramão e bateu no outro veículo, que ia no sentido Vitória. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Domingos Martins e para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Não tivemos acesso ao estado de saúde. Agora, meio-dia e vinte, suspeito invade casa e acaba morto pelo morador. Isso aí aconteceu no bairro Oriente, em Cariacica. Para defender a família, o gesseiro, de 40 anos, tentou imobilizar o rapaz aplicando o golpe conhecido como mata-leão, mas o suspeito acabou morrendo. O caso aconteceu no bairro Oriente, em Cariacica, foi esta madrugada. A tentativa de invasão foi a essa casa e aconteceu por volta das três horas. O invasor teria tentado entrar na residência, levando medo a quem estava lá dentro. Na casa, estavam pai, mãe e três crianças, de 4, 7 e 13 anos. Depois de forçar a porta, o dono da casa acabou saindo para saber o que estava acontecendo. Encontrou a pessoa que ele já conhecia aqui. Os dois acabaram brigando e a vítima, o dono da casa, levou pauladas na cabeça. Reagiu dando um mata-leão no invasor. O que ele achou que tinha feito e que tinha apenas desmaiado esse invasor, acabou por matá-lo. A vítima, um gesseiro de 40 anos, foi levado pela polícia para prestar depoimento na Delegacia Regional de Cariacica. O corpo do invasor foi para o DML. Apesar de ser conhecido no local, o homem não foi identificado formalmente. Seria um jovem de aproximadamente 18 anos e dependente químico. Suzy Faria continua com a gente, dá mais detalhes desse caso que você acabou de ver. Suzy, pelo que a gente entendeu da reportagem, foi uma reação mesmo do morador desesperado ali, querendo impedir que o homem invadisse a casa dele. Com você. Exatamente, Bruna. Parece que essa pessoa tentou forçar a janela, forçou também a porta. Nessa hora, a mulher e o dono da casa acordam assustados. Ele sai para ver o que está acontecendo. Se depara com esse jovem que, olha só, era conhecido de todo mundo ali, inclusive do casal. Trabalhava consertando, fazendo trabalhos avulsos, manuais ali, consertando uma cerca, tratando de um animal ali por perto. E era conhecido da galera porque era do bairro. E quando ele vê esse homem, o cara pega uma madeira que está ali, bate na vítima, espanca a vítima. E a vítima foi se defender e defender a família. Segurou forte, achou que tinha apenas desmaiado o autor aí da invasão, quando percebeu que tinha, na verdade, matado ele. A vítima, esse senhor gesseiro de 40 anos, chegou a vir aqui para a divisão de homicídios e proteção à pessoa. Ele foi ouvido e liberado pelo delegado, que viu toda essa situação como uma legítima defesa do dono da residência. Por isso, depois de prestar depoimento, esclarecimento sobre o que aconteceu, foi liberado Bruna e Gerroge. Você também tem informações sobre um vigilante baleado, né? Foi isso. Aconteceu de sábado para domingo, no centro de Vitória, no Parque Moscoso. Dois vigilantes, um de folga e o outro, que estava trabalhando dentro do teatro, conversavam. O colega estava com uma moto do lado de fora, o papo corria tranquilamente, ele de costas, sem preocupação nenhuma naquele momento. Era oito horas da noite, quando, de repente, uma surpresa, o inusitado aconteceu. Um dos homens seria, o alvo, seria abordado por um ladrão. Mas olha como essa abordagem acabou, Gerroge e Bruna. Vamos acompanhar na matéria aí. A ação foi registrada na noite de sábado, por volta de 8h20, no centro de Vitória. O homem, que está do lado de fora, em frente ao teatro Carlos Gomes, nessas imagens, é um vigilante de 37 anos. De folga, ele, que é dono da moto que está ali ao lado, conversa com um colega, um outro vigilante, de 35 anos, que estava dentro do teatro. O vigilante nem percebe que este homem se aproxima. Rapidamente, o ladrão saca a arma e atira. Os disparos atingem as três portas do teatro, quebrando os vidros. Na troca de tiros, o vigilante, que estava do lado de fora, fica na linha dos disparos. Depois de ouvir as duas vítimas, a polícia concluiu que o que aconteceu aqui, em frente ao teatro Carlos Gomes, foi uma tentativa de latrocínio. Isso porque o assaltante, quando chega para render, o vigilante de folga, aqui do lado de fora, percebe que tem um outro ali dentro, armado, e não pensa duas vezes, como vocês viram no vídeo, e atira. O vigilante lá de dentro, responde aos tiros, também atira. Aqui do lado de fora, a outra vítima, o outro vigilante, é atingido no abdômen. Enquanto isso, o assaltante foge em direção à Avenida Jerônimo Monteiro. A guarda municipal foi acionada, socorreu o vigilante para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Segundo o depoimento do vigilante que estava de serviço, o objetivo do ladrão era levar a moto da vítima, o baleado, mas que acabou frustrado ao se deparar com um outro vigilante armado. A polícia ainda não conseguiu identificar o assaltante. Vocês viram que situação foi para roubar uma moto. Há outras imagens também, Jorge e Bruna, de que esse assaltante teria estacionado uma outra moto menor atrás do Teatro Carlos Gomes e dali saído para tentar cometer esse assalto. E mais tarde, essa mesma imagem mostra uma outra pessoa chegando no local e vindo a recolher a moto que estava ali. Só para vocês entenderem tudo o que se passou nesse local. Agora, Jorge e Bruna, uma última notícia aqui com relação a um outro crime que aconteceu na Serra. Semana passada, lembra que eu falei para vocês de um crime que aconteceu em Cidade Nova da Serra, que o autor teria sido preso na Paraíba. Pois bem, ontem à noite foi cumprido o mandado de prisão em Cidade Nova da Serra do comparsa dele, de 26 anos, que já está preso lá em Viana, esperando aí o retorno do outro, do suposto assassino, do suspeito, para prestarem esclarecimentos na Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra e assim encerrar esse crime que na época foi uma crueldade sem tamanho, o pai morto na frente da mulher e da filha. É com vocês aí no estúdio. Luzi, obrigado aí pelas suas informações. Olha gente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é mais obrigatória a cirurgia de troca de sexo para fazer a mudança do nome social. É um direito da comunidade LGBTQIA+. E a Defensoria Pública Estadual pode ser acionada para que a correção seja feita. É assim que ele vai se chamar a partir de agora. Desde a adolescência, ele não se sentia confortável com o corpo e a roupa que usava, até então como Ana Cláudia. Há menos de um ano, ele pensou na troca do nome. A partir do momento que eu tive a liberdade de me sentir melhor com o nome que eu estou trocando agora, eu acredito que o respeito da sociedade vai acabar sendo melhor para mim. A diferença que eu vou ter em questão em vista do meu novo nome, que até então eu não me sentia à vontade com o nome anterior. O crachá do trabalho já está com o seu nome social. E agora os documentos civis também estarão escritos assim. Antônio conta que já enfrentou o preconceito, mas foi bem acolhido pela família. Porém, sabe que muitas pessoas não têm essa mesma oportunidade. Hoje em dia a gente pode estar trocando o nosso nome, a gente pode estar vivendo em um ambiente normal como outras pessoas e pode estar vivendo bem melhor. Mas você aí, sabe o que é o nome social? Eu sou Vanessa, me identifico como Vanessa, me identifico como mulher. E nós temos aqui hoje pessoas que têm o nome, exemplo, de Maria, se identificam com João e já são João. Então a identificação desse nome é muito importante. Então dar a cidadania, garantir o direito das pessoas que se identificam com o gênero masculino e feminino é o mais importante. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não é mais obrigatória a cirurgia de troca de sexo e a solicitação judicial na mudança de gênero e prenome nos documentos de identificação. Com esse grande passo, Antônio está realizado. Nasce agora uma nova etapa da vida dele. Tanto na mudança do meu nome, em questão do jeito que agora eu vou poder me expor de uma forma mais tranquila, vou me sentir mais confortável e com mais segurança também. O Antônio e outras pessoas conseguiram fazer a solicitação em um mutirão realizado pela Prefeitura da Serra. Mas a Defensoria do Estado oferece esse serviço. O WhatsApp para o atendimento é o 999-30-7443. 999-30-7443. Segunda-feira com ofertas de emprego para quem está precisando voltar ao mercado de trabalho, né? Então vamos lá. Cine de Vila Velha tem 206 vagas. Cozinheiro, cuidador de pessoas idosas, ajudante de obras, supervisor administrativo. Acesse vilavelha.es.gov.br barra trabalha Vila Velha. Cine de Vitória tem 43 vagas. Ajudante de pintor, auxiliar de mecânico, montador de andane e muito mais. Veja em trabalhavix.vitória, trabalhavixvitória.es.gov.br. Meio dia e 33, o TN1 está de volta falando que em Cariacica, gente, um motorista de aplicativo foi assassinado enquanto trabalhava. Silvio Rezende, de 49 anos, teria resistido a uma tentativa de assalto e acabou levando um tiro no peito. A vítima de latrocínio é o motorista de aplicativo Silvio Narciso Rezende, de 49 anos. Ele morava em Caratuíra, Vitória. Pela manhã, aceitou fazer uma corrida para a rua Santa Leopoldina, em Vila Capixaba, Cariacica. Caiu em uma armadilha, já que os dois clientes eram também assaltantes. Mas, rendido, ele foi colocado fora do carro, mas resistiu a deixar os assaltantes levarem o veículo. Foi a sentença de morte dele. De acordo com os moradores, a resistência que Silvio teve ao assalto foi sair do carro e ainda puxar as portas para voltar para dentro do veículo, mesmo estando os assaltantes ali. Ele, então, saiu e foi abrir o porta-malas do carro. Nessa hora, o ladrão que estava no banco de trás, saiu do carro e efetuou um único disparo que atingiu o peito dele. Ele, então, cambaleante, depois de ter levado o tiro, foi até a esquina, ainda atrás do carro que já tinha saído e indo embora. Um dos moradores, vendo a cena, vendo que ele estava ferido, ainda chamou para que ele pudesse ir para a casa dele. Silvio virou o corpo e aí caiu. Tentou se levantar uma vez, mas não conseguiu. Acabou ficando ali. Respirou por alguns minutos, mas morreu no local. O crime aconteceu por volta das nove e meia da manhã. O tiro pegou do lado esquerdo do abdômen de Silvio. Os moradores não quiseram gravar entrevista, mas levantam a forte suspeita de que os autores do assassinato sejam os mesmos que, na semana passada, assaltaram um outro motorista de aplicativo na mesma rua. A suspeita é fundamentada pelo mesmo modo de agir. O assalto da semana passada aconteceu por volta das oito horas da noite. O motorista teria levado uma coronhada na cabeça, mesmo não resistindo ao assalto. É, gente, muito triste isso aí. O caso vai seguir sob a investigação da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O carro foi recuperado pela Polícia Militar na zona rural de Cariacica na tarde de ontem. Entretanto, esse carro aí que o motorista de aplicativo estava usando era alugado, então o carro estava trancado. Após localizar o proprietário para usar a chave reserva, vai ser feita toda a perícia no automóvel. É, sobre a segurança no bairro Vila Capixaba, a PM informou que está à disposição da comunidade e da liderança comunitária para conversar e avaliar as ações de segurança na região. A gente viu essa história muito triste, né? Essa vítima, o Silvio, era um homem trabalhador que, segundo familiares, virava à noite fazendo corridas como motorista de aplicativo para pagar o tratamento da filhinha de cinco anos, que é autista. Silvio teria sido baleado porque tentou impedir que os bandidos levassem os documentos da filha que estavam no carro. Homem trabalhador. É assim que o Sérgio define o irmão que perdeu para a violência. Ah, ele é uma pessoa bem trabalhadora porque ele, como ele tem dois filhos que são, que tem problemas, que são... Uma, acho que é autista e o outro tem uma doença que a gente nem sabe qual é. Ele estava trabalhando para poder ver se fazia os tratamentos desses filhos dele. Então, quer dizer, às vezes ele virava à noite trabalhando direto por conta desse negócio de Uber e para ver se conseguia juntar dinheiro para poder trabalhar, para poder tratar dos filhos. Silvio Narciso de Resende tinha 49 anos e dois filhos. Uma menina de cinco e um garoto de dois anos. A família está em choque ainda com o crime. Todo dia que ele passava lá em casa, a gente conversava e tal. Ele fazia coisa lá para minhas filhas e tal, para minha esposa. E a gente não esperava que fosse acontecer isso aí. Silvio, que estava trabalhando há pelo menos cinco anos como motorista de aplicativo, já tinha sido alvo de bandidos antes. Já sofreu assalto e na ocasião que ele sofreu esse assalto, ele reagiu. Então, por ele ter reagido, acho que a pessoa foi muito mais... Tentou perfurar ele com a faca, mas ele conseguiu ainda, acelerou o carro, parece que o cara acabou caindo do carro, a porta abriu, o cara caiu, ele arrancou com o carro e foi embora. E mesmo assim, ele tinha sido esfaqueado, mas a perfuração que ele sofreu não foi fatal. E relatava para a família o temor em trabalhar como motorista de aplicativo. Ele ia em determinados locais, que às vezes ele falou que já chegou a cancelar várias corridas, porque ele tinha medo de ir em determinado local. A vítima estava querendo entrar com o processo para conseguir a aposentadoria da filha de quatro anos, que tem autismo, exatamente para conseguir o benefício para poder criar a filha. E o documento para poder dar entrada nesse processo, o Silvio carregava dentro do carro que utilizava para fazer as corridas. A família agora está preocupada com essa papelada, que ficou dentro do veículo. A vítima era muito conhecida na região de Caratuíra e Bela Vista, onde morava. Vendeu churrasquinho no bairro por quase 20 anos. Parte da família esteve no DML e depois no DHPP para liberar o corpo do motorista. Agora, eles esperam que quem o matou responda pelo crime. Todo mundo ali gostava dele, porque ele foi há mais de 20 anos trabalhando ali como churrasco, antes de vir a ser Uber. Nessa semana, não foi o primeiro motorista que foi assassinado. Já teve outros motoristas, eu já estava acompanhando o noticiário aí, teve outros motoristas que foram assassinados aí, recentemente. Então, quer dizer, se continuar esse índice de assassinato aí, a pessoa vai ter que tomar uma atitude, vai ter que fazer alguma coisa para poder melhorar a segurança, porque está difícil conviver desse jeito. Pois é, a gente viu aí todo o clamor da família, ainda nesse caso do motorista que foi assassinado em Cariacica, porque o documento da filha do motorista, que é doente e precisa desse auxílio do governo, estava no carro. A gente viu que o carro foi encontrado já na zona rural de Cariacica, mas estava trancado, era um carro alugado que ele usava para trabalhar. Então, a polícia só vai conseguir fazer a perícia ali dentro do veículo quando o proprietário do carro, da locadora, chegar com a chave. Vamos torcer para que esse documento da filha dessa vítima esteja aí no porta-luvas do carro, né, gente? Olha só, agora sim, a gente vai chamar o Luciano, que está de volta para falar de solidariedade. Luciano, mata a nossa curiosidade, meu amigo. Onde é que você está? Fala, amiga Bruna, amigo Jorge, amigo do TN, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui em Jardim Botânico, Cariacica, num projeto muito especial. Está vendo esse montão de roupa aqui, ó? Isso aqui, a maioria é fruto de doação, outras foram adquiridas, compradas pelo projeto. É o projeto chamado Maltrapilho, que fica aqui em Cariacica, no bairro Jardim Botânico. Estou aqui com a minha amiga Deise, que faz parte desse projeto, né, Deise? Como é que tudo começou? Como é que é o trabalho de solidariedade de vocês? Boa tarde. Boa tarde. O projeto começou com o pastor João, aqui no bairro, quando ele veio para cá e viu a demanda de pessoas necessitadas, e aí começou há três anos atrás aqui no Jardim Botânico. E quantas pessoas ajudadas? Ó, cadastradas são mais de mil famílias. Hoje em dia, atuando com essas famílias, são 75 famílias e 40 crianças sendo atendidas pelo projeto. Caramba, que legal. E você é voluntária do projeto, que é ajudada também por ele, né? Também. Todos nós da comunidade saíram pessoas, né, de sendo ajudadas para ser voluntárias também. Mães de crianças, mulheres da comunidade, que vendo também demandas, também começaram a ser voluntárias também. E como é que funciona? A pessoa chega aqui, pode doar uma roupa, ou então vender para vocês? Como é que funciona? Pode. É só chegar aqui, a gente vai... qualquer doação, qualquer coisa que seja doada, é de bem-vindo, bem... muito agrado. E assim, uma coisa legal, galera, da gente falar também, é que as roupas são vendidas e são revertidas também, né, revertidos fundos para poder ajudar as crianças com aula, né, reforços educacionais. E a gente tem a renda das crianças, que a gente tem professores também, voluntários, pedagogas, que vêm da aula de inglês, de cravo magá, de balé, de outras coisas mais, que vêm gratuitamente. Não cobra nada e a gente reveste o valor para as cestas básicas, para alimentação para as crianças, tudo isso. Cara, que legal. A gente esteve aqui mais cedo e preparou também uma reportagem sobre esse projeto. Vamos conhecer melhor. É uma variedade de roupas. Você pode ficar à vontade para escolher, hein? Boa parte veio por meio de doações. Gleisiane já escolheu a dela. Inclusive, esse vestido que ela está usando, ela pegou aqui no bazar. O projeto tem assistido as minhas necessidades do dia a dia, a necessidade da minha filha. Eu sou uma mãe solteira, não tenho assistência do pai e com isso a gente passa muita dificuldade, o desemprego aumentou demais. Tem me assistido com cesta básica, vestimento, inclusive o que eu estou vestindo, é o projeto que me doou. O bazar funciona dentro de um projeto que fica no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Dionas é voluntário aqui. Ele veio do interior de São Paulo para cá, só para fortalecer a iniciativa. Uma história que eu sempre conto é a respeito do chinelo, que antes eu não sabia o valor, eu só sabia o preço. E aqui eu descobri o valor do chinelo, porque muitas vezes a gente encontra crianças que, tipo, estavam sem chinelo e andando, tipo, num terreno, às vezes, muito acidentado. Tipo, aí você fala, pô, meu, eu tenho chinelo e muitas vezes eu não dou esse valor, sabe? E isso aí me fez, tipo, abrir os olhos e falar, não compensa eu ficar lá em casa no meu conforto, eu tenho que sair, eu tenho que me voluntariar. De manhã o espaço funciona como um bazar. Tem até uma amiga nossa ali agora, escolhendo uma roupinha para poder levar para casa. E à tarde o espaço vira uma sala de aula. 75 famílias são atendidas pelo projeto. Enquanto os adultos recebem roupas e cestas básicas, as crianças ganham aulas de reforço escolar, artes marciais, atividades lúdicas e recreativas. Aulas de cravo magá, balé e outras atividades. E é tudo nesse espaço aqui, né? Sim, tudo aqui, graças a Deus. O projeto existe há cinco anos. Ao todo, tem 15 voluntários que doam tempo, energia e recursos em prol de quem precisa. De acordo com o IBGE, no ano passado, 18,7% da população capixaba viveu com apenas R$ 450,00 por mês. Sim, a pobreza é uma dura realidade aqui no Espírito Santo. Além disso, 3,8% receberam menos de R$ 155,00 por mês, vivendo assim em situação de extrema pobreza. Mas o projeto trabalha para mudar essa realidade. E esse trabalho está dando super certo. A Karina aqui, ela é voluntária do projeto e ajudada por ele também, né? Está com seu filhinho Davi aqui, que também faz parte dessa família que vocês têm aqui, né Karina? Sim, faz parte dessa família. Meu filho desenvolveu bastante, né? Devido à pandemia nas escolas, né? E graças ao projeto, ajudou muito o desenvolvimento dele na escola. E aqui também, entendeu? Junto, interagindo com as outras crianças, né? E aprendendo a compartilhar os brinquedos. Nossa, foi muito bom. Cara, que legal, né? E olha só que coisa legal também. Quando a gente estava fazendo o vivo e exibindo a reportagem para você, minha amiga Luziette chegou para pegar uma doação, não foi? Foi. Que a gente precisa, né? Tá bom, e Deus abençoe eles, né? Que a gente precisa. Aí tem que correr atrás, porque senão a fome vem, só Deus mesmo. E a gente mostrou na reportagem que a pobreza é um problema sério aqui no Espírito Santo, né? E dona Luziette não tinha o que comer hoje? Não. O que tinha lá, meu marido levou na mamita para poder ir trabalhar. Para não trabalhar com fome, eu falei, prefiro que você leve e eu fico. Tem crianças em casa? Não, só tem esse neto meu, mas ele fica lá de vez em quando. Aí, neto, né? Sempre vai na cara da avó, gosta de comer a comida da avó. Eu pego e dou também. Para ajudar a mãe dele, ele vai lá e come lá em casa. Aí eu dou a ele. E a doação também, né? É, a doação também. Que a senhora vai receber agora. Vamos mostrar aqui, ó. O pessoal do projeto vai entregar. Tem aí, ó. Tô vendo o macarrão, tem fubá aí. Vamos investigar um pouquinho o que tem aqui na sua cesta básica. Deixa eu ver aqui, ó. Tem macarrão. Tem outro macarrão aqui. Tem vários tipos de macarrão aqui. Aqui também tem, ó. Tem sal. Opa, tem fubá. Comida pronta hoje, hein? Almoço e janta. Obrigada, Deus ajuda eles. Que sempre não deixa faltar e Deus abençoa. É a realidade de muitas famílias, né? Que a gente tá mostrando aqui da dona Luziette, né? Dona Luziette. Como é que tá o coração agora, depois de receber essa comidinha? Bem, né? Tá batendo um pouco, né? Que eu já tenho um problema de saúde também. Eu tenho um problema de saúde igual hoje. Eu fui no banco ver o negócio de cartão lá, pra receber negócio de comprar. Ah, não consegui. Porque tá de... A mulher pegou essa pandemia e não deu pra me pegar o cartão. Aí eu tenho que ficar ligando pra ela pra ver se eu consigo ver se eu tenho direito no cartão ou não. Mas a senhora chegou aqui, já recebeu a comidinha. Agora tá feliz. Dispensa abastecida da casa, né? Tá bom. E Deus abençoe a eles. A todos nós, né? Muito obrigado, viu? Prazer conhecer a senhora. Prazer. Bom almoço e bom jantar também. Tá bom? A gente vai passar o telefone do projeto, porque assim, essas roupas que a gente mostrou no início, elas são vendidas e revertidas também aí em ajuda, né, Jonas? Jonas apareceu na reportagem, veio de São Paulo pra cá, interior de São Paulo, porque ficou encantado com o projeto, não foi, Jonas? Sim, sim, sim. É o trabalho, assim, que, querendo ou não, traz o melhor da gente à tona, sabe? Você começa a ver que, tipo, a importância da solidariedade, você começa a ver os efeitos da unidade. Quando a gente se une, as coisas acontecem. E eu acho que é isso, cara. Com pouco meu, com pouco seu, a gente consegue fazer acontecer. O telefone que eu vou estar deixando aqui é do projeto. Anota aí, ó, telefone agora pra você anotar. É, 27998-567393, esse daqui é do projeto mesmo, né? Vamos repetir, então, pra gente anotar direitinho lá em casa, né? 27998-567393, e eu também vou deixar o meu contato, caso vocês queiram entrar em contato, não conseguem lá, conseguem aqui também, é 27995-768392. Muito obrigado, gente. Parabéns aqui, ó. Projeto Instituto Maltrapilho. Muito legal, solidariedade aqui no TN1. A gente mostra como que acontece, não é isso? Bruno e Jorge. Isso aí, Luciano. Valeu, obrigado pelas informações. Olha, no Cine da Serra tem emprego, tá, gente? São 206 vagas. Vagas pra mecânico, embalador, soldador de aço inox, atendente comercial. Veja os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br. E na Agência do Trabalhador de Cariacica tem 662 oportunidades, hein? Auxiliar de Serviços Gerais, fiscal de loja, almoxarife, atendente de lanchonete e muito mais. O site pra ver os detalhes é cariacica.es.gov.br. Meio de 49, mais de 20 mil pessoas lotaram o estádio Kleber Andrade em Cariacica para o Festival Pocar. Pois é, o evento reuniu atrações locais, nacionais e marcou a retomada dos grandes shows no Espírito Santo. O estádio Kleber Andrade em Cariacica abriu as portas para o Pocar Festival, um evento bastante esperado pelo público capixava. E quem agitou o público com bastante funk foi o Danny DJ, uma das atrações mais esperadas do festival. Contagem regressiva e fogos de artifício tiraram o público do chão. Vai no jogo! Quase dois anos, né, sem aparecer aqui no estado. São várias coisas positivas, assim, de estar reencontrando o meu público, de estar voltando aos palcos. Várias atrações marcaram presença, tanto nacionais quanto regionais. No festival se apresentaram Danny DJ, Matheus Fernandes, Tayroni, os capixabas Léo Lima e Alemão do Forró e vários outros grupos. O festival Pocar, assim, foi uma alegria enorme, porque só atrações, né, extraordinárias, um projeto grandiosíssimo. E a gente fica muito feliz, satisfeito de estar participando também desse projeto. É uma alegria. E Tayroni está aqui, cheio de alegria também, fazer esse povo cantar, cantar, se apaixonar. Muita música à sua frente aí. É um prazer imenso estar nesse festival. Nos representando aqui, nossa música, nosso forró, nosso borogodó capixaba. E o festival é bacana, né, as pessoas vêm pra ver outro. O artista acaba vendo o trabalho da gente e gosta, assim, como os fãs do Alemão vê outro e essa mistura. Foi lá em Cariacica que eu fiz um borogodó, faço um borogodó, eu faço um borogodó. E o que não faltou no Pocar foi a turma da geração Tik Tok, que aproveitou o tempo que ficou em casa para prender as anzinhas e colocar em prática aqui no festival. E um grande sucesso dessa modinha é o cantor Matheus Fernandes. Vai me dizer que você não conhece esse hit. A gente quer trazer essa energia para a galera. A galera está com uma sede de curtir, de extravasar e a gente está aqui para isso. O festival trouxe animação, alegria e a certeza que dias melhores estão por vir. Afinal, o capixaba está aí para apocar. E teve mais, né Bruna? Isso aí. Quem fechou o festival Pocar foi a banda Barões da Pisadinha. Quase quatro horas da manhã e o grupo subiu ao palco para delírio do público. Cantaram os maiores sucessos e fecharam a festa com chave de ouro. Isso aí, cerca de duas horas de shows e os fãs capixabas não pararam de dançar, curtindo os hits que embalam o Brasil. E teve recado da banda para os amigos do TN, tá? Vamos conferir. Fala galera da TV Tribuna SBT, passando para mandar um forte beijo para cada um de vocês. Muito obrigado por estar presente nesse evento aqui. E tamo junto galera da SBT, TV Tribuna. Fala galera da SBT, TV Tribuna. Fala galera da SBT, TV Tribuna. Fala galera da SBT, TV Tribuna. Que bacana, só sucesso, né? Só sucesso. Muito bom. Olha só, vou para uma pausa rapidinho. No retorno do TN1, a gente vai fazer um passeio ao Parque Parque Moscoso, em Vitória. A decoração de Natal traz a vila do Papai Noel. Você vai conhecer a casa do bom velhinho. TN1 tá de volta aí depois do fim de semana de praia. O Espírito Santo pode ter novas temporais, tá? Segundo o Instituto Climatempo, a chuva volta ao estado hoje e pode trazer transtornos para os capixabas, principalmente na Grande Vitória. Temperatura mínima de 22 e máxima de 34. Nesse momento, né Jorge, tem muitas nuvens aí cobrindo o céu da capital. Sol não apareceu hoje não. É, estamos começando a semana bem, né? É isso aí. Final de semana de muito sol, um dos poucos dos últimos que a gente teve aí, né? É verdade. Pelo menos tá mais fresquinho hoje, né? Um pouquinho mais. Ô Bruna Maria, o Papai Noel já tem um endereço no centro de Vitória, hein? Ô que coisa boa, e que endereço lindo, né? É a vila do bom velhinho. E olha só, gente, dá até para entrar na casa do Papai Noel. Vamos conhecer? Eu quero. Bora. Eu faço questão de começar essa matéria desse jeitinho, bem tradicional, com música natalina e tudo, com muitas cores. É que no ano passado, depois de um Natal apagadinho, esse ano, com todo cuidado ainda necessário, as luzes voltaram. No centro da capital, em meio a tanta história, o Parque Moscoso Centenário, de novo, volta a ser a atração da cidade. É luz pra tudo quanto é lado. Um show de cores que encanta a todos. Tem o presépio logo na entrada. E todo canto é canto pra registrar, fotografar, lotar o celular de cliques pra depois postar nas redes sociais. Haja TBT, hein? Um destaque é o caminho do parque. Olha pra cima. Aí, ó, cheio de guarda-chuvas. Será que é pra espantar os pingos que estão caindo com frequência no fim do dia? Bom, brincadeiras à parte, aqui é lugar de brincadeira também. E se as crianças ficam encantadas, imagina os adultos. Esse Natal, pra mim, tá sendo bem especial. Primeiro porque tem ela, né? E segundo porque eu acho que, realmente, assim, depois dessa pandemia, a gente tem um sentimento diferente mesmo. A expectativa de melhora, né? E um 2022 bem melhor do que esses dois anos de a gente ter ficado em casa, sem esse aproximamento, né, com as outras pessoas. Então, eu acredito que 2022 vai ser melhor ainda. A gente morava aqui em frente, né? Olhava pra cá, não tinha luz, não tinha nada, era muito triste. Agora, esse ano, vendo essa iluminação, já dá pra respirar um pouquinho, assim, ó. Eu acho que, se Deus quiser, o próximo ano vai vir, vai ser bom. Vai ser bom, em nome de Jesus. Acho que eu tô sonhando. Tô vendo isso aqui e vinha quando criança e vejo do jeito que tá bonito, bem feito. E isso aqui é histórico. Mas chega mais aqui, meu amigo. Deixa eu te convidar pra esse tu na casa do bom velhinho. Tu tornando direitinho, né? Cor com cor, decorador nota 10, hein? E no final desse passeio, é hora de tirar a foto com o dono da casa. É ele mesmo, o Papai Noel. Agora, reparem nesses momentos. Um verdadeiro festival de caras e bocas na hora de garantir o registro com ele. Tem criança que adora, tem criança que não quer saber de nada, não. Tem outra que tem essa tática aí, ó, do bico. Olha aí o bico. Será que ela tá gostando? E tem, claro, a família toda nesse momento. Nessa edição, o parque fica assim até janeiro. O convite tá feito. E a alegria tá garantida por conta do avanço da vacinação na cidade. Vitória avançou muito na vacinação. Nós temos hoje mais de 100% da população imunizada, mas a proteção é fundamental, principalmente diante das variantes que estão surgindo. Estamos aqui recebendo a todos com álcool em gel na entrada. O Parque Moscoso tá lindo, uma iluminação nunca vista na nossa cidade. Hoje as famílias se emocionaram. Vi muita gente chorando, vi crianças chorando. Enfim, nós temos a casa do Papai Noel, temos a vila do Papai Noel e temos toda a iluminação cênica natalina pra receber as famílias capixabas. Dezembro só tá começando. E quando você chega aqui no Parque Moscoso, diante de toda essa decoração, é meio impossível não ser tomado pelo espírito natalino. Você viu ao longo da matéria, né, as caras e bocas das crianças quando encontraram o Papai Noel. Mas o que será que elas querem pedir pro bom velhinho, hein? Vou pedir o iPhone 2. Eu vou pedir que o Covid acaba, que eu possa brincar com os meus amigos na escola. E eu também quero muita paz e alegria. Em primeiro lugar de tudo, eu quero pedir paz e amor nesse mundo. E em segundo lugar, o presente seria um gato. Um tênis suíte e muita paz e amor, que eu pudesse ficar junto com a minha família. E eu tivesse muita alegria, podia ficar na escola brincando com todos os meus amigos. Com proteção e amor aos nossos e aos próximos também, a gente aproveita pra refletir. Deixar bem claro o bem imenso que essa época representa. Que tá ali na manjedoura, ó. E cheio de esperança, ouvir esse coro fofo. É, meus amigos, o Natal tá aí. Que coisa mais linda, encantadora. À noite e de dia também, porque as sombrinhas ficam abertas, ficam coloridos, lindo demais. Maravilhoso. Vale a pena conhecer. Olha que coisa linda, gente. A Vila funciona até o dia 6 de janeiro, sempre das 4 da tarde às 11 da noite. E a gente já sabe, né, o Parque Moscoso fica ali no centro de Vitória. E o melhor, a entrada é de graça. Oh, coisa boa. Hora de encerrar o TN1. Antes da gente ir embora, quero mandar um beijo pra Ana Vitória, pra Poliana, Florencio, pra Eliane e pra Laura, família que tá sempre ligadinha aí com a gente no TN1. Beijo enorme pra vocês, meninas, e pra todo mundo de casa. Boa semana pra gente. Valeu, gente. Beijão e a gente espera amanhã. Tchau.